Boa noite nação rubro-negra, saudações rubro-negra, isso aqui é muito Flamengo Vamos que vamos, eu sou o Anderson Sheik do canal Flash Sheik Vem trazer informações do Mengão, vem trazer aí uma negociação inédita com o Flamengo Rapaz, é, não é mole não, uma parceria que vai dar o que falar meu camarada E vou te falar, coisa boa no Mengão Vamos lá, Flamengo acerta com o Davi Luiz por mais uma temporada E o salário, meu amigo, passa da casa de 1.7 milhões, irmão É mole não, vamos lá Dorival Júnior diz para dirigentes do Flamengo ficar tranquilo porque ele fica Cruzeiro Mira, jogador do Flamengo e torcedores vão à loucura, irmão Que isso, hein? O Ronaldão Fenômeno aí está como? Cheio do dinheiro, né? Flamengo vai forte para cima de Gilberto e a negociação pode sim acontecer Vamos lá Polêmica das medalhas de campeão, meu camarada Gerou uma polêmica aí nos últimos dias aí, né? No caso, no último dia não De ontem para hoje rolou uma polêmica no Twitter, no Instagram, né? Tudo por causa de uma postagem do André Pereira com as duas medalhas de Copa do Brasil E da Libertadores da América e foi um bafafá só E eu vou estar explicando tudo isso aqui no nosso canal E vou falar da parceria que o Flamengo acertou hoje com a empresa de chinelos É a Kenner, meu camarada, que nunca em sua história patrocinou um clube de futebol, beleza? Então vem comigo, vem com o Sheik e vamos ficar ligados E vamos começar falando da Kenner, né? A Kenner fechou uma parceria com o Flamengo É o primeiro clube na história da Kenner que vai ser patrocinado por eles, meu camarada É, escolheu logo o Mengão E aí, meu camarada? Os antes ficam bolados Mas eu só posso falar uma coisa para eles Tá chateadinho? Morde as costas, né? Então, a Kenner nunca tinha patrocinado nenhum clube de futebol em sua história Decidiu acertar aí com o Flamengo E os garotos de propaganda são Everton, Cebolinha e Marinho Olha, a sandália ficou linda, né? Ficou muito bacana Eu vou te ser sincero que há muitos anos que eu não uso o Kenner O Flamengo já tinha fechado uma parceria com as havaianas há pouco tempo E agora fecha com a Kenner Então, se você gosta da Kenner, fica ligado que agora tem a Kenner do Mengão, beleza? Então, vamos lá Polêmica das medalhas, rapaz Olha, eu vou te ser sincero Eu acho que o Flamengo tem que ser justo, tá? Agora, se eles enviaram, se foi o Flamengo que enviou as medalhas para o Andres Pereira De campeão da Libertadores e da Copa do Brasil Eu acho muito mais do que justo, né? Enviar também para o Lázaro Porque o Lázaro também, se vocês não lembram, fez o gol Que deu muita força para o Flamengo Reverteu para cá, aqui no Maracanã Em cima do Atlético Mineiro, na Copa do Brasil Já que o Andres fez o gol lá nas oitavas Que classificou também o Flamengo, né? Para as quartas E recebeu a medalha Lá, em Tolima Né? Contra o Tolima Por que que não? Por que que o Lázaro não pode receber as medalhas? Então, diretoria do Flamengo Por favor, tome uma atitude E envie também a medalha para o Lázaro Porque, assim Qual foi os critérios que vocês, né? Pegaram para poder estar mandando para o Andres E não para o Lázaro E tem o Isla também Ué, o Isla também fez parte da campanha Então, pense bem Não vai favorecer um e desfavorecer o outro Lembrando que o Lázaro é cria da gás Beleza? Então, vamos lá O Flamengo vai forte, rapaz Atrás de Gilberto Eu já tinha falado isso no vídeo de cedo Mas, de logo cedo Né? E o Benfica tá aí Tá esperando Uma proposta boa Né? Lembrando que o Gilberto foi vendido Do Fluminense para o Benfica Por 3 milhões de euros E dobrou o valor do jogador Tá na casa dos 6 milhões de euros É um dinheiro que o Flamengo pode pagar muito bem Né? E vamos ver Vamos ver como é que vai ser essa negociação Porque, quem sabe aí Em breve O Flamengo Vamos esteja comprando aí Né? O Gilberto E trazendo para usar A número 2 Né? Que vai ser deixada por Rodinei Para o Gilberto Caso ele Venha para o Flamengo Né? Vamos lá Cruzeiro, rapaz O Cruzeiro do grandioso fenômeno Ronaldo O fenômeno que te comprou O Cruzeiro, né? O Cruzeiro, todo mundo sabe Que é sabe Ele comprou o Cruzeiro no ano passado Fez uma campanha brilhante Trazendo o Cruzeiro Para a primeira divisão Né? Cruzeiro que É... Já tem lá Em seu plantel O Lingo Que era jogador do Flamengo E pode ter um outro jogador Rubro Negro Talvez até dois Como dizem as mais línguas aí Mas A princípio Eu não vou falar deste segundo Porque eu não quero trazer uma informação aqui Que ainda não está nada certa, tá? Mas essa que está sendo ventilada aí É sim Né? Um desejo Também grandioso De Ronaldo O fenômeno Que é do lateral O Matheusinho É... Matheusinho não está nos planos do Flamengo Para a próxima temporada E o Ronaldo já tinha despertado interesse No jogador Irá fazer-se uma proposta Já está negociando aí com o Flamengo Para levar Matheusinho E aí a torcida, meu camarão Fez uma festa Quando ouviu essa situação Mandando o Flamengo Libera logo Eu pago o Uber Quer uma ajuda? Eu levo até lá Cara O Matheusinho não fez uma bela campanha Pelo Flamengo Mas também Não foi uma das piores É óbvio que tem que melhorar muito Né? Mas É um bom lateral O Bruno é novo Possa ser que no Cruzeiro Né? Um time com menos pressão Menos pressão, né? Torcedores lá Vão pressionar Mas não tem condições De comparar o Cruzeiro Com o Flamengo Beleza? Então talvez lá ele desperte E seu futebol evolua Tá bom? Dorival Júnior Diz para a dirigente Júlio Neve Ficarem tranquilos Mas por que ele está dizendo isso? É óbvio Estourou aí ontem Eu postei também No vídeo cedo É O desejo Da volta Do retorno De Jorge Jesus Para o Flamengo E aí Dorival Que estava Demorando A resolver A tua situação Né? Contratual Com o Flamengo Que já estava irritando É Os dirigentes Ele Conversou com os dirigentes E mandou E tranquilizou Fique tranquilo Eu vou assinar o contrato Né? Que ele está esperando A seleção Né? Ele está tranquilo Ele está de boa Está curtindo ainda Os dois títulos Está de boa Mas acalmou A direção O primeiro Falando que vai sim Renovar com o Flamengo Por mais dois anos Até o final de 24 Bem O Flamengo não é bobo Nem nada Ele tem um plano B E um plano C Caso Dorival Não fique Beleza? E também assim Informação pelo amigo Frazueiro Né? Não existe cláusula Nenhuma No contrato De Dorival Júnior Caso A CBF Queira tirar Do Flamengo Se a CBF Queira Quiser tirar Dorival Júnior Do Flamengo Sim Vai ter que pagar A multa Beleza? Então é isso Bem E Flamengo Rapaz Acertou aí o contato Com o Davi Luiz Né? Já resolveram o salário Já resolveram tudo E Rapaz Com esse salário Davi Luiz Será o terceiro Maior Salário Terceiro Maior Salário Do Flamengo Do clube de regatas Do Flamengo E se eu não me engano Ele sendo aí o terceiro Maior salário Do Flamengo Ele está entre os Quinto ou sexto Maior salário Do Brasil Não é mole não O salário dele Passa de 1.7 1 milhão e 700 mil Mais bonificações Por título Podendo ganhar Meu camarada Uma baba Lembrando que ele ganhou 1 milhão a mais Por cada título Conquistado com o Flamengo Isso Já estava No contrato dele Né? Lembrando que o Flamengo Diz que Ele recusou Muita grana Ao aceitar A proposta do Flamengo Então por isso Está dando Essa bonificação No contrato Caso Ganhe títulos Ele é bonificado Caso não É só o saláriozinho Fraquinho Essa merrequinha De mais de 1 milhão e 700 mil Reais Tá bom pra você? É isso aí Nação Brunega Muito boa noite Peço a você Que ainda não é inscrito No canal Agora o botão é preto Tá aí Deixa eu ver Opa, tá aqui ó Botãozão preto Aqui embaixo Inscreva-se no canal Ative o sininho Deixe seu like Deixe um comentário Bacana lá Outra coisa É, estamos chegando A marcas aí De 700 inscritos no canal E eu vou sortear a medalha De tricampeão De tricampeão A agradecer Beleza Então, se você não é inscrito no canal Tá perdendo Se inscreveu Já está concorrendo Aos prêmios Aqui do canal Beleza? Então, inscreva-se no canal Ative o sininho Deixe seu like E eu Eu fui Saudações Deixe seu like Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma